E aí família, Juninho Dedê do Quintino. Pessoal, hoje eu estive na UBDS Norte para pegar o medicamento e vi essa situação aqui. Não resisti, tive que registrar esse fato, porque muitas pessoas acham que a UPA vai ser a salvação da pátria. E não é bem assim não, pessoal. Escuta aí. E aí família, Juninho Dedê do Quintino, hoje na UBDS Norte, muito indignado com a situação. Enquanto o governo investe milhões em licitações para investimento em campanhas publicitárias, a saúde vai muito mal. Estou do lado do meu amigo Igor aqui, tem aquelas taxas de atendimento de prioridade, ele está com falta de ar, já aguardando aqui há muito tempo o atendimento, não tem uma maca para acomodar ele. A minha indignação fica da seguinte forma, eu vejo o pessoal aplaudindo aí que a UPA vai ficar pronta o ano que vem. Pessoal, preste atenção no que eu vou falar. Não vai adiantar nada a UPA ficar pronta se não tiver um material humano adequado para fazer o atendimento a essas pessoas. Enquanto a cidade carece de atenção por conta desses buracos, por conta de vazamentos de água, esse atendimento caótico que se tem aqui na UBDS Norte, a prefeitura está investindo milhões em campanhas publicitárias. Por quê? É uma forma deles apontarem o que eles querem apontar para vocês e mostrar para vocês as benfeitorias, as supostas benfeitorias que eles estão fazendo. A saúde vai muito mal. Então estou aqui sendo solidário ao meu amigo, sentado no chão também, porque eu acho que o mínimo de respeito que a gente tem que ter pelas pessoas, o poder público não vendando aí, dignidade e respeito, a gente está aqui para apoiar e trabalhar para a construção de um mundo melhor. Juninho Dedelo Quintino aí, mais uma e fiquem com Deus.